Vamos lá! Perguntem! A gente já se separou três vezes E acho que a primeira vez durou dois dias A segunda vez durou três dias E a terceira vez durou uns vinte dias Quase um mês, eu acho Um mês Já tirei tudo, não tem mais nada Não, ela é um saco mesmo Só isso Amor, você não é assim Você não me acha um saco Mas ela é brau assim Exatamente isso que a gente tá fazendo agora Porra nenhuma A gente fica deitado Conversando, né, mano? Fica no computador Fica no telefone Fica... Mas daqui a pouco eu vou sair Tô muito ansioso Tô muito ansioso Não vejo a hora Ela disse que ela não teve desejo nenhum Porém, eu conheço ela há quase seis anos E ela nunca comeu jaca E ela me pediu pra comer jaca Ela disse que não era desejo Que era vontade, mas... Babá, olha aqui, ó A babá do Bento Vai ter sim Mas eu quero cuidar a maior parte do tempo Eu quero que faças... Que aprenda a ter um contato mais direto comigo Como mãe, mas... Mas eu acho que a babá é importante Pra alguns momentos Que a gente quer fazer as nossas coisas Que a gente quer ter um tempo pra gente Que, né, as coisas... Que eu for trabalhar Que eu for fazer as minhas coisas Que a gente for... Andressa é ativa E eu sou completamente passiva A maior diversão e alegria da minha vida É encher o saco dela É tudo que eu mais amo fazer, sim Inclusive eu já tô saindo daqui Que você já tá mexendo, já Inclusive, nas minhas horas vagas É tudo que eu mais amo fazer Coisa que me faz mais feliz Se você me perguntar Se você quer 10 milhões Ou você quer ficar infelizando a vida da sua esposa Eu quero ficar infelizando a vida dela Não, não, eu quero... Não, 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 não Eu não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Gato? Mas eu sou a... Como chama o negócio de gato? De abelha e coméia Como chama de gato? De gato? É De gato É... É o que você faz Se ela for o amor da sua vida Vai tentando convencer ela Se não, faz um bebê com o outro Cara, eu não posso fazer nada Deixa meu pé aqui, ó Ó Grávidas me entenderão Sai O meu signo é virgem Com ascendente em escorpião O que dilata a minha pupila? Nada Eu sei lá Não faço ideia Tomarei para sempre Lógico que a gente briga Inclusive Subiu um vídeo hoje Pro nosso canal Vou colocar aqui Para se arrastar para cima Para se assistir Era para ser um vídeo normal Mas do meio para o final A gente brigou Sabe que eu não sei Mas espera aí que eu vou tentar descobrir Amor Oi Qual vai ser o tema do quarto do Bento? Ainda é surpresa Não deu certo A gente começou a fazer agora Depois da gravidez De ano em ano A Nau não é de ano em ano? Não Como assim? O caráter dela A personalidade dela A índole dela Ela é muito honesta Ela é muito justa Admiro demais Ela é muito justa Tchau 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 Tchau